O que é que o Estado abandonou a favela? Ele não abandona assim, não vai só embora. Se for pra abandonar, faça uma coisa direito na sua vida, Estado. Se for pra abandonar, abandona direito. Dá independência. Fala, então, não são sequer válidas as legislações aqui, vocês são território independente, virem-se. Esse território abandonado ia ser um dos mais economicamente prósperos da América Latina em questão de uma década ou duas. Mas, ponto é, tem Estado na favela, sim. Tem Estado pra caramba. Inclusive tem uma coisa engraçada, que quando a favela resolve seus próprios problemas, como no Rio de Janeiro eles fazem suas próprias escolas, pra no mínimo alfabetizar as crianças, com professor voluntário, com um monte de coisa lá, o que acontece é que você declara que é uma escola ilegal, o governo vai lá e fecha a escola. Porque ela é uma escola ilegal. Imagina, esse termo é usado. Escola ilegal. É, é de cair os butinhas do bolso mesmo. Mas, o ponto é, o que tem de Estado na favela? Tem Estado pra caramba. Não é que nem o pai que vai embora, que some. É o pai que é bêbado, o pai de família é bêbado, cachaceiro loucão. Mas ele volta pra casa, espanca todo mundo, rouba o dinheiro deles e vai lá comprar uma cachaça. Quer dizer, é uma analogia muito boa com o Estado, penso eu. O que acontece? O que tem lá? Por exemplo, o pobre, o cara que tá lá na favela, não pode registrar a propriedade da onde ele mora. Geralmente é terra do Estado, de algum governo, prefeitura, alguma coisa assim. E ele não pode registrar. Ou seja, ele não pode ter o endereço. Se ele não pode ter o endereço, ele não pode ter uma conta bancária. Isso vai ser importante depois. Ele não tem uma propriedade que ele pode vender. Não pode fazer nada. Ele não tem, inclusive, uma coisa importante que é domicílio conhecido. Se você não tem domicílio conhecido, é difícil de você pedir habeas corpus. É difícil de você ter uma progressão de pena melhor. Então joga os caras mais na cadeia ainda. Se a terra é do Estado, entre aspas, dá o título de propriedade pro pobre. Não, mas tem que proteger porque ali é o espaço de reprodução do sapinho azul da floresta. Ah, pá, puta que pariu, sapinho. Dá o título de propriedade pro pobre. Não, não pode ter. Tem isso. O que mais que tem lá? Tem toda a burocracia pra você abrir um negócio. Então o sujeito fala, poxa, eu quero vender umas coisas aqui. Quero vender, sei lá, produzir alguma coisa, umas artesanadas, alguma coisa. Comprar algumas coisas, vender no farol. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer algum tipo de pequeno, mini, micro comércio, ambulante, pra tentar fazer uns trampos. Pois é. Só que se você fizer isso, você não tem nenhuma autorização. Você não tem alvará, você não tem nada. Então, o que acontece é que quando você for fazer esse comércio por aí, a polícia vai roubar as coisas que você está vendendo. Porque eles vão chegar e perguntar. Vai chegar os fiscais da prefeitura e vão falar, poxa, olha só, nós temos aqui um capitalista opressor, dono dos meios de produção, fazendo o comércio, extraindo mais valia. Provavelmente dele mesmo. Não sei exatamente o que está acontecendo aqui, mas enfim. Você tem autorização? Não, poxa, então a gente vai ter que chamar a polícia pra confiscar essas coisas que você está vendendo. Então você é roubado pelo governo. Se o governo só abandonasse, se esse pai bêbado só fosse embora, some, não. Volta pra roubar. Tá bom. Tem isso. O que mais que tem lá? Além de todas as regulações, o cara não pode abrir o negócio. Aí o que acontece? Tem que ficar ali naquela... Daquele jeitão, né? E eles ficam. Claro, fica na informalidade. Sempre com medo. O cara tem mais medo do governo do que tem medo do traficante da favela. Uma coisa fantástica. Mas enfim. Aí eu falo, não, vamos trabalhar. Não, você não vai. Porque existe uma coisa chamada CLT, salário mínimo. Ou seja, isso significa que você tem que produzir um valor aí entre R$1.600, R$1.700 por mês pra que você possa ser contratado. Porque isso é o custo de uma CLT. É o custo de contratar você numa CLT. Então o que você vai fazer? É ou ficar contratado de maneira irregular, em estado de incerteza. Aí, tá. Até tem um benefício jurídico no Brasil e tudo mais, mas é complicado. Você não pode contratar alguém se você tá na favela. Você fala, vou contratar alguém. Mas, pô, só falta daí o cara mover uma ação trabalhista contra ele. Vou fazer o quê? Vai pegar meu barraco? Não é nem meu. Não tem de que propriedade, ué. Vai fazer o quê? Vai me processar pra me dar um tapa na cara? Não sei o que vai acontecer aqui, certo? Mas eles fazem de qualquer jeito. Ainda bem que fazem. Mas, CLT significa, ok, você não vai conseguir trabalhar porque você não consegue produzir esse valor. Por quê? Porque o Estado fechou as escolas informais que tinham dentro da favela e não fornece umas. E ele não vai fornecer porque não tem dinheiro, não adianta. Esquece. E mesmo se fornecesse... Você acha que escola estatal vai... E fornece. Até tem umas, ué. Não vai funcionar. Não tem como fazer isso aí funcionar. Mas é taxa. O que mais tem de Estado na favela? Tem imposto. Pobre paga 50% de imposto no Brasil, que é imposto de consumo. Ele vai comprar um arroz, vai comprar um feijão, vai comprar uma verdura? Toma ali um SMS, não me dá cara. Mas todos os impostos que são em cascata, que são lá de cima da cadeia de produção, que vão espirrar pra ele de uma forma ou de outra. Ele vai pagar essa conta. Ele vai ser furtado pelo Estado ali. Se ele comprar alguma coisa pra vender, ele pode ser roubado. E se ele tentar ser contratado, todo mundo tem medo. E ele não consegue produzir esse valor, garantindo então que ele nunca vai entrar na cadeia de produção. Realmente, ele nunca vai conseguir entrar na cadeia de trabalho e começar a melhorar seus objetivos. Então, correndo o risco de morrer de fome, o que originalmente é a ideia do salário mínimo. O salário mínimo não é uma política de valorização dos pobres. O salário mínimo é uma política higienista, cujo objetivo originário é matar pobre de fome. Funciona. Isso é um fato histórico, eu vou colocar links na descrição pra você aprender sobre isso, que é uma coisa que tem que ser insistida. O que mais tem no Estado? Fronteira fechada. Você fala, Rafael, você tá viajando? Fronteira fechada. Não sei se você sabe, pão no Brasil é feito com trigo. E esse trigo é importado. E tem uma coisa mágica que acontece na lógica estatista, que é quando um bem, um saco de trigo, cruza uma linha imaginária no meio do nada, que é uma fronteira, que é a fronteira entre duas organizações criminosas, ele precisa ser tributado. Então ele vai pagar tributo, vai ter que ter regulação, vai ter que ter toda uma putaria gigantesca se você conseguir importar alguma coisa, e ele vai chegar mais caro pro pobre. Todos os bens que ele consome, que podem ser importados, e todas as máquinas e bens de pessoas que podem empregar essa pessoa que tá morando na favela, são mais caros. Garantido que você vai ter mais desemprego, mais ineficiência e mais pobreza no país. Muito bem. Ah, mas a gente pode produzir aqui no Brasil. Não, a gente não pode, porque a regulação e os impostos são muito grandes, então não dá pra fazer isso. E também não dá pra importar. Então o que a gente faz é ficar com uma economia mais simples, menos produtiva, que não consegue gerar riqueza o suficiente pra erguer os pobres pra fora da pobreza. Como a gente tem visto ao redor do mundo, a pobreza tem se reduzido fantasticamente nos países que abrem as suas economias, enquanto nos países mais economicamente fechados a pobreza tende a ser endêmica, não é coincidência. Então, ok, o que mais que tem na favela? Tem traficante, você fala, é porque o Estado não levou a polícia lá. Não. Eu não tô perguntando por que o Estado não levou a polícia, eu tô perguntando por que o traficante existe. Não é engraçado? Por que ninguém tenta concorrer com ele? Porque ele tem um monopólio garantido pelo Estado, que é o monopólio do crime. Quer dizer, não é o monopólio do crime, porque esse é o monopólio do Estado. Mas ele tem o monopólio de cometer aquele crime. Por que ninguém mais vai fazer isso? Porque é crime e você vender drogas. Ou seja, você vai ter sempre organizações criminosas, fortemente financiadas, fortemente armadas, e também tem Estado na favela na forma do desarmamento. Ele não pode nem defender a propriedade dele, nem quando a polícia vem pra roubar a propriedade dele, nem quando o traficante vem pra... Porque às vezes nem o traficante rouba o cara, porque é ali da comunidade, né? Às vezes o cara dá outra. Aí é um pouco mais complicado. Então tem essa defesa, ele só precisa pagar uma taxinha de segurança, às vezes, dependendo do caso. Que não é muito diferente do imposto. Mas enfim. Por que que essa organização criminosa armada existe? Eu não tô falando do Estado, eu tô falando dos traficantes. Porque é proibido vender drogas. Só. É só isso. Não tem nenhum outro motivo. Porque alguém não gosta. É isso. Eu não gosto, então o pobre tem que sofrer na mão do traficante. Porque eu não gosto de droga, entendeu? Então porque eu não gosto que você faça alguma coisa, ele tem que se fuder, porque senão eu vou ficar triste. É isso aí. Essa é a lógica. E voltando àquela coisa da importância do endereço e você ter uma conta bancária, tem uma outra coisa que tem de Estado dentro da favela que é a inflação. Quer dizer, quando o cara consegue economizar um dinheiro, quando o cara consegue olhar pra frente e guardar alguma graninha, guardar alguma coisa, ele não pode pôr no banco porque ele não tem conta bancária, porque ele não tem endereço. Então ele guarda o dinheiro em casa. Aí vem a inflação a 10% aonde, chuplafe. Tira as economias do cara. pra repassar pra algum ricão que ganhou um empréstimo subsidiado do BNDES. Não falta Estado na favela. Nossa senhora, não faltam um monte de regras de burocracias lá que garantem a manutenção do Estado de pobreza. Você veja, pobreza não tem realmente, assim, uma causa. Pobreza é a condição natural do homem. Quando o homem evoluiu, a gente evoluiu o quê? Pelado, jogando pedaço de pau afiado em bicho pra comer cru. Isso é história humana, isso é o começo da história humana, ok? Existiu uma época onde a gente teve 100% de pobreza. E a regra foi que a gente teve quase 100% de pobreza ao longo de toda a história da humanidade. Até que alguma coisa aconteceu, chamada Revolução Industrial, e isso acabou. Pra algumas pessoas. Qual é o fundamento da geração de riqueza? Você não precisa explicar a pobreza. Pobreza é a condição natural do homem. Mas por que tem riqueza? Vamos fazer, então, um inquérito sobre a origem da riqueza das nações, que é o título do livro do Adam Smith. Qual é a origem? Títulos de propriedade claros, liberdade de comércio e defesa de propriedade privada. Pra você conseguir defender o que é seu. Pobre tem título de propriedade? Não, ele tem título de pobreza. Tem título de propriedade? Ele tem? Não, não tem. Ele tem direito a ter coisas que ele comprou pra vender? Não, não tem. Ele tem direito à propriedade que ele tá em cima? Não, não tem. Ele tem acesso a algum sistema de justiça? É difícil. Inclusive, quando ele vai lá e se ferra, inclusive, quando ele vai preso, ele até não consegue fazer todas as progressões de pena, mesmo que ele comece um crime e não consegue ter o mesmo tratamento, porque ele não tem endereço conhecido. Então, ele não consegue ter progressão de pena, porque ele não tem domicílio conhecido, porque ele não tem endereço, porque a prefeitura quer protejar a porcaria do sapinho azul da floresta, que é o negócio de reprodução dele, a Dani. Porque os pântanos, são os pântanos, são os sharks, é o glorioso ato, tem uma favela aqui perto de Curitiba, porque aqui é um pântano, porque é um atoleiro. Nossa, a gente tem que proteger nossos atoleiros, cara, porque eu lembro de quando eu tô lá, vai meu carro lá, a gente tem que proteger o meu ambiente. Ah, puta que pariu, toca fogo nisso e bota as casas lá em cima, pô. Enfim, dá uma raiva esse tipo de argumento. O cara não tem título de propriedade. Tem liberdade de contrato, liberdade de comércio? Não, mas se ele contratar alguém, ele tá ferrado. Se ele for ser contratado, é sob condições extremamente difíceis de alto risco, ele não vai ser contratado. Se ele quiser fazer contrato com alguém pra fazer uma empresa, alguma coisa super simples, super pequena, ele tá ameaçado pelo governo de todos os lados. E se ele ignorar isso, ele é um criminoso e pode ser preso, inclusive, porque quando a polícia estiver roubando a propriedade dele e ele reclamar, ele pode ser preso por desacato ou resistência, e ele pode ser preso, inclusive, com agravante resistência à prisão, e aí vai preso, não consegue progressão de pena, você tá vendo? Não consegue isso, não tem liberdade de contrato, e não consegue defender a propriedade dele. Não tem acesso a um sistema de justiça decente, porque o sistema de justiça é extremamente caro. Ah, mas Rafael é de graça. Você acha que você tem que ir no tribunal umas 5, 6 vezes ao longo de 1 ou 2 anos, com o advogado, com todo o sistema pra entender isso. Ah, mas o advogado é de graça. Não é de graça. Tem todo o custo de você fazer isso, de você ir atrás, de você entender, de você perseguir alguma coisa. Não é de graça. Isso é extremamente complexo. Por isso que pequenas causas ajudam. Você vai lá, o outro vai lá, você se explica, acabou. Não, não tem acesso a isso, beleza. Não consegue defender a sua propriedade, tá desarmado e tá ferrado. Não é falta de estado na favela, é excesso. Se pelo menos abandonasse direito, larga, deixa quieto, você ia ter algumas das regiões econômicas mais prósperas da América Latina, 10 ou 30 anos, não é assim. Enquanto o resto ao redor do Brasil ia estar falando, putz, a merda, cara. A gente precisa aprender umas coisas com esses caras, né. Esse é um argumento bizarro de alguém que não entende como a estrutura do estado serve pra manter a pobreza, como o estado é o maior produtor e defensor da pobreza no mundo, e é um sincericídio gigantesco que não faz o menor sentido. Só porque você não vê o estado ali, não quer dizer que todas as regulações, toda a legislação que impede a pessoa de produzir riqueza, não está lá. Está sim, inclusive por isso que a favela tá lá. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.